O tomate e a melancia baixaram de preço no mês passado. É o que mostra o boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A queda no valor da melancia ocorreu em todos os mercados pesquisados. Já no caso do tomate, de acordo com a Conab, o motivo foi a redução, o motivo da redução foi o clima favorável para a produção, aliado à queda no consumo.